Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não corte o tempo por nós dois dois A qualquer hora posso estar de volta Depois da noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Me irá direção de uma estrela qualquer Não quero morar pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta Me deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder não esqueça Vou deixar o coração bater Não adoro nada a servir Não adoro nada a servir Deixar o sol te ver A joelha da turma e se não tem hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua esposa Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Pois vai ser de mim E você se puder não me esqueça Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Não, não Não, não, não quero morar pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta Me deixa a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta E me deixa a sorte me buscar Música Música